Pessoal, aqui no Google de volta. Google maior e melhor site de pesquisa que existe. Ok? O que eu posso fazer? Vou colocar aqui dentro, por exemplo, animais em extinção. Só clicar aqui na primeira opção que ele deu. Só que aí eu marquei na web. Ou seja, pegou toda a rede. Eu quero somente páginas em português. Ou páginas do Brasil. Pesquisar. Então ele trouxe aqui, 594 mil páginas em português sobre animais em extinção. 0,06 por segundo. Tá aí? Ó. Na página 1 tem 2, 3, 4, 5, 10, bem mais, né? Ih. Vou clicar aqui no primeiro, ó. Animais em extinção, mundo animal.com. Quando clicar no formato da mãozinha, ele vai abrir uma próxima página, né? Tá ali, então, ó. Vou descer na barra de rolagem. Então tá aqui o chimpanzé. Vários animais em extinção, né? Se eu clicar, ele vai aparecer a foto, ó. Infante africano. Tartaruga, marinha. Tigre. Até o tigre tá em extinção. Tigre é um bicho bonito. Leão africano. Pássaro preto. Qual que é esse? Não é esse. Cavalo da mongólia. Hum, olha que estranho. Pássaro preto. Pássaro preto. Gorila. O que é inseto? Tá em extinção? Nossa. Esse aqui, ó. Ok? E aqui embaixo, então, tem um textinho, ó. Certo? Explicando lá sobre chimpanzé, sobre cavalo da mongólia, sobre elefante africano. Gorila, panda, relabrunzo, o que que foi lá? Projeto Tamar. Alguns projetos. Ah, mas não era bem isso aqui que eu queria. Então, vou voltar lá em cima. Vou clicar no próximo. Ó, abriu outra página sobre animais. Animais de extintos, insetos. Vou pegar aqui, araclídeos. Falça-aranha, escorpião. Acho que se soma um... Taranto. Ó, toda a explicação, então. Mimino, pavô. Grânios. Vamos pegar aqui, o que que é isso aqui? Bom. Répteis. Na indiana. Na agenda. Jararaca. Ó, não é popular, popular jararaca. Classe. Raptilha. Ordem. Esquamata. Família. Viperide. Viperida. Então, tá toda a explicação aqui. Alimentação. Quando o filhote, a jararaca come a maioria dos membros do gênero... Ah, do gênero bo. Buturops. Então, assim, possui intimidade. Ok? Tá toda a explicação aqui. Voltar lá em cima. Voltar de novo. Voltar de novo. E apareceu o Google. Ó, apareceu. Se estivesse demorando muito... Eu iria clicar aqui em cima e colocar, né? www.google.com Que ele iria abrir lá na parte inicial do Google. Vou colocar aqui um pouquinho sobre... Deixa eu ver. Basquete. Vamos ver aqui. Basquetebol. Aí, assim, a pessoa vai escolher o assunto que mais gosta, né? Ó. Duplo, duplo, espanhol. O primeiro jogo de basquetebol foi disputado em 20 de janeiro de 1892, com nove jogadores em cada equipe, utilizando-se uma bola de futebol, sendo visto apenas por funcionários da ACM. Cerca de duzentas pessoas viram os alunos vencerem os professores por 5 a 1. Alunos vencendo os professores por 5 a 1. O basquete feminino iniciou em 1892, né? Quando a professora de dedução física da Smith Kulish, Senda Berenson, adaptou as regras criadas por James Naismich. A primeira partida aconteceu em 4 de abril de 1896, a Universidade de Stanford venceu a Universidade da Califórnia, né? Tá tudo explicadinho. A história do basquete no Brasil. A prática do basquete no Brasil começou quando o norte-americano Augusto, né? Em São Paulo, 1896. Características. Sexta é o nome que dá pra incestar, né? Fazer a bola passar por esse aro, no caso. Fotos. Se eu clicar ele vai abrir. O jogador com a pose da bola. No caso, isso aqui é basquete profissional da NBA, né? Eu não jogo esse tipo de basquete. Eu sou mais de basquete de rua. Mais de NJ1, NBR, Nação Brasileira de Basquete, essas coisas. Vou voltar lá em cima. Tem um vídeo até, vou clicar aqui no vídeo. Vamos ver se ele vai abrir. Vídeos relacionados. Ó, automaticamente já abriu o YouTube, ó. Pode ver o nome lá embaixo. Mas, ó, ele não deixou mostrar. Esse YouTube daqui é o melhor site, maior site de vídeos do mundo. Como o Google é o maior de pesquisa, esse aqui é o maior de vídeos. Ok? Ah, mas eu quero só ver fotos de basquete. Então, em vez de web, eu vou em imagens. Ó. Certinho? Deixa eu descer na barra de rolagem também. Várias fotos, né? Com vários tamanhos embaixo. 298 por 448, 937 por 557. Então, quanto maior for esse número, maior vai ser a imagem. Ok? Se for aqui, vou clicar nessa aqui. Vou clicar de novo pra ver o tamanho grande, o tamanho original, né? Na foto ou lá na imagem. Não faz. Lá na palavrinha. Isso aqui é o tamanho verdadeiro da figura. Tamanho. Impulsão do cara, né? 13,20 de altura, sexta. Imagina tu enterrar nisso aí. Vou voltar lá em cima. Então, posso trocar o nome. Quero colocar aqui sobre... Ó, meu irmão. Ahn... O Neri. Tá. Então, Neri-Nate. Meu irmão aqui, ele é programador, né? Um dos meus irmãos, meu irmão é Zélio. Que... Tudo isso aqui tem no site do Informaticom lá. Tudo explicadinho. Ele faz videoaulas. Ele que me incentivou a fazer videoaulas. Pode ver aqui, tem o mesmo rótulo, né? Lá embaixo. Mesmo logotipo. Gaúcho ou tche? Vou clicar nele aqui. Bom, tá pequena foto, né? Mais pra frente, eu mostro o Norcute lá. Eu mostro a foto dos meus amigos, da minha família pra vocês. Isso aqui é a filhinha dele. Uma imagem aqui do Beto Carreiro. Eu tô lá, ó. Flex. Tá, mas eu quero ver como fica se eu clicar. Ver o tamanho maior. Aqui no Informaticom, ó. Fotos bem... Essas aqui, pelo menos. Deixa eu até ver se eu acho aqui, ó. Vou colocar aí, Informaticom. Cursos. Macioneria. Saiu, logotipo Informaticom. Saiu lá a foto. Aqui no estúdio, lá atrás. Alguns alunos, né? Deixa eu ver quem tá nessa foto aqui de conhecido. Meu irmão Neri. O André, um amigo meu. Ex-funcionário do Informaticom. E aqui uma outra turma, né? Desenvolvimento de programação. Java. Vou voltar ali. Eu sei que apareço aqui em algumas fotos, mas ele tem que ficar procurando, né? Hackers. Delphi. Então tá ali, né? Tu pode ver que não é pequeno, né? Formar de concursos. Formar de concursos. Colocar aqui, deixa eu ver. Ubra, traço, caradinho. Opa, caracinho. Hum, entendeu? Sobre a universidade, né? Então assim, pessoal. Vocês podem colocar qualquer nome aqui e pesquisar. Por exemplo. Cavalo. Opa, cavalo. Pronto. Vou clicar em algum deles. Vou clicar de novo pra ver o tamanho verdadeiro. Então tá ali. Certinho? Vou voltar, voltar. Então vamos continuar na nossa próxima aula. Valeu!